Goal de bola! Olá! Não sei se você sabe, mas eu sou louco Pelo seu beijo, pelo seu corpo Doce da sua boca me faz viajar Pela lua, pelo céu, pelo mar Não sei se você sabe, mas eu estou sofrendo Com essa distância estou quase morrendo Volta logo, vem me tirar da solidão Vou pra cima, se vá! Tô com saudade de ti Saudade que vem do coração Paixão que me leva a loucura É show de bola, é tudo de bom Tô com saudade de ti Saudade que vem do coração Paixão que me leva a loucura É show de bola, é tudo de bom Eu quero ser o seu amante e o seu amigo Vou sem efeito qualquer perigo Eu vou ao fim do mundo, te dou o céu Pelo seu beijo, pelo dor de mel A tua boca me faz delirar Faça o tempo e eu não deixo de te amar Volta logo, vem me tirar da solidão Tô com saudade de ti Saudade que vem do coração Paixão que me leva a loucura É show de bola, é tudo de bom Tô com saudade de ti Saudade que vem do coração Paixão que me leva a loucura É show de bola, é tudo de bom Tô com saudade de ti Saudade que vem do coração Paixão que me leva a loucura É show de bola, é tudo de bom Tô com saudade de ti Saudade que vem do coração Paixão que me leva a loucura É show de bola, é tudo de bom Tô com saudade de ti Saudade que vem do coração Paixão que me leva a loucura É show de bola, é tudo de bom 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 E aí Vem fora menina, não pode ir pra chupona quebrar Não pode ir pra chupona quebrar Não pode ir pra chupona quebrar Vai! Chamei pra dançar, menina, parceira, sabe rebolar Essa maneira você vai gostar, solta no corpo pra lá e pra cá Chamei pra dançar, menina, parceira, sabe rebolar Essa maneira você vai gostar, solta no corpo pra lá e pra cá Dança pra mim, que eu canto pra você É bem assim, tu fale do chupona, agora quero ver Tá pra mim, que eu canto pra você É bem assim, tu fale do chupona, agora quero ver E bora menina, tu fale do chupona, quebra Não pode ir pra chupona, se apaga Não pode ir pra chupona, entrega Não pode ir pra chupona, quebra Não pode ir pra chupona, se apaga Não pode ir pra chupona, entrega Não pode ir pra chupona, não pode ir pra chupona Quero te ver dançar, beijar seu corpo inteiro, se namorar No pole da cantona, quero te ver dançar, beijar seu corpo inteiro, me apaixonar Chamei pra dançar, me na faceira sabe rebolar, essa maneira você vai gostar, soltando o corpo pra lá e pra cá Chamei pra dançar, me na faceira sabe rebolar, essa maneira você vai gostar, soltando o corpo pra lá e pra cá Pensa pra mim, que eu canto pra você, no pole da cantona, agora quero ver Pensa pra mim, que eu canto pra você, é bem assim No pole da cantona, agora quero ver E fala menina, pole da cantona, quebra, pole da cantona, quebra, pole da cantona, quebra, pole da cantona, quebra No pole da cantona, quero te ver dançar, beijar seu corpo inteiro, me namorar No pole da cantona, quero te ver dançar, beijar seu corpo inteiro, me apaixonar No pole da cantona, quero te ver dançar, beijar seu corpo inteiro, me namorar No pole da cantona, quero te ver dançar, beijar seu corpo inteiro, me apaixonar Obrigado gente! E a equipe!